então, aquele soldado muito bem preparado o soldado romano era preparado para atingir a sua vítima pelo lado direito porque os inimigos também lutavam com o escudo e o escudo era no braço esquerdo aqui então eles vinham com a lança e ainda eram treinados para de baixo para cima porque eles caíam, quando o inimigo vinha para matá-los eles enfiavam a lança Londino era um soldado excepcional quando ele chega em baixo de Jesus Jesus está morto o reflexo natural dele de dar o golpe fatal como Davi que pega a espada do Golias e acaba de matar o golpe fatal o instinto dele e ele agindo por instinto pega o lado direito de Jesus e não o esquerdo e entre a quinta e a sexta vértebra da costela num golpe certeiro de uma vez só ele sangra o coração de Jesus acabou é o carimbo do pecado mas no silêncio da cruz quando o ser humano carimba o pecado rasgando o coração do Senhor Deus revela o berro do seu grito de amor daquele coração rasgado flui sangue e água sangue da nova e eterna aliança que nós celebramos em cada Eucaristia é por isso que em cada missa observem o coroinha o acólito vem e derrama o vinho e depois põe uma gota de água aquela gota de água simboliza o pecado da humanidade inteira significa que o pecado da humanidade inteira não vale uma gota do sangue de Jesus o pecado da humanidade inteira